E é isso aí galera, vamos cuidar pra mais um vídeo, como é que vocês estão, ficando na paz aí Estamos aqui em NMAX aqui galera, estamos na rodovia Presidente TUTRA Ó, uma antena 80 por hora aqui ó Tá marcando ali que ela tá fazendo ali 47, 43 por litro, 44 Estamos a 80 por hora, mas isso aí também varia muito da inclinação da pista né Você quer que você tá na subida, tá na descida, tá numa reta Quanto menos você forçar, mais ela vai ser econômica né, ela tá 80, ela tá 37 por litro Eu vou acelerar aqui que eu vou ultrapassar essa carreta aqui Estamos subindo velocidade aqui ó, 100 por hora 105, ela tá marcando ali ó, 19 por litro ó 19, 20 por litro Aqui é subida agora, subida né, estamos aqui ó, 103 Como eu falei né, quanto mais você forçar, você precisar de força, vai beber mais né A moto tem potência, mas vai beber mais Olha lá, 26 por litro, estamos lá mais ou menos 100 por hora aqui na subida aqui ó 20 por litro, vai de acordo com a mão né Vamos manter aqui nos 90 aqui, aqui é uma descida agora Ixi, aqui vai ser econômica hein Tá 60 por litro ó Mantendo 90 mais ou menos aqui Tá na faixa de 60 por litro Mas aqui é descida né, então não vai forçar a moto né Vamos entrar na rodovia Dom Pedro ali A direita Tá 90 90 por hora, mantendo 50 por litro mais ou menos Quando você acelera mesmo Ela faz aí uns 20 por litro Aquela marca ali né, no consumo instantâneo né 20, 24 por litro Tô acelerando bem aqui cara ó, tá 18 por litro ó Aqui é subida E eu vou entrar na rodovia aqui ó E o chão aqui não ajuda em nada hein Mas tudo remendo de asfalto ó Ó 22 por litro, 100 por hora roxando mesmo Virando o cabo Aqui agora é descida ó, tô a 107 já ó Pegou uma leve descida, 110 ó 28 por litro ó Essas caminhões que dão devagar 113, 114, 116, 120 por hora ó Uma moto bem estável mano Gostei dessa moto, bem estável mano Reduzi aqui que tem um radar Ó 90 por hora Aqui não dá pra amarrar por causa que a carreta é muito devagar mano Vamos passar a carreta Apenas amarram uma Uma velocidade aqui E quando você acelera Que você vira o punho aqui A moto bebe mesmo Olha lá, 20 por litro tá marcando Só tô com o cabo enrolado Pra passar a carreta Só amarrar uns 90 aqui Vamos ver se não consegue Ó 25 por litro na subida 28 por litro na subida A mais ou menos 90 por hora 28 mais ou menos Aqui a subida 28 mais ou menos Quase 30 por litro Na subida 90 por hora E essa aí Essa Harley aí Deve estar uns 15 por litro Tá 90 ó Aqui vai começar uma descida agora 40 por litro Tá vendo É de acordo com a mão De acordo com o que você tem que acelerar Então creio eu Você pegar uma retona Que você vai uns 90 por hora Nossa, a moto vai ser bem econômica Vai subir na quilometragem por causa Por ser descida 93, tá marcando 70 por litro Que não tá forçando Porque Decida né É pra manter o 90 que tá ruim A moto quer correr mais 50 e pouco por litro Mais de 50 por litro A média da minha moto O jeito que eu uso Estrada e cidade Tá marcando 37 por litro Que aqui mostra Também o consumo médio Consumo instantâneo E consumo médio Dá pra você mudar aqui No dedo esquerdo Aqui ó Onde que é um Tipo um lampejador aqui É onde que é o Que você mexe na moto Você vai apertando aqui Você consegue mudar ali Olha lá Tamo 87 por hora 43 por litro Motinha bem econômica E tem uma potência gostosa Né cara Falou galera Então isso aí Mostrando mais ou menos Passando mais ou menos Pra vocês aí Pra ter uma ideia 90 por hora Tamo 54 por litro 66 por litro De acordo com a mão De acordo com a aceleração Na mão Tudo que se acelera Quanto mais virar o cabo Mais vai beber Beleza galera Tamo forte abraço a todos Agradecer a você Que acompanhou Se inscreveu Compartilhou Tá certo Até o próximo videozão Valeu Fui Tchau 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 Tchau